Yay! Deu tempo de eu vir aqui gravar mais um videozinho correndo pra vocês antes de ir pra neve, que se vocês não estão sabendo, já avisei tudo no vídeo de hoje mais cedo. E daí eu tava pensando, nossa gente, até parece! Agora, a vida imitando o jogo, porque vocês se recordam que eu justamente voltei com a série da quarentena pra fazer aquele vídeo patrocinado do The Sims em que eu levei a minha família para o Monte Comora e para se divertir na neve. O que será que a gente vai fazer hoje na vida real? Tomara que eu consiga filmar tudo pra vocês e mostrar em vlog. Deixa eu tentar dar uma lição aqui. Dar lição sobre implorar por comida e não tem de subir em bancada. É sério! E a minha mãe já chegou e ela está muito paqueradora. Eu estou achando que ela arranjou um namorado. Será, mamãe? Conte-me tudo, não me esconda nada. No way! O Ursula está vindo pra casa com a Luluca! Que máximo! Eu não acredito, as notas subiram e ela fez amizade com a Luluca. Vamos colocar aqui pra soltar a Fefe. E vamos botar aqui também para limpar. É sério! Preciso ir! Poxa vida! O que foi que aconteceu, gente? E esse solzinho aqui em cima da cabeça é muito fofo. Vocês me falaram que era importante da Ursula estar com as necessidades dela todas boas para chegar em casa, fazer as lições e daí poder brincar com a Fefe. E o que ela está querendo? Está querendo tagarelar com a Fefe, gente! Ela já chega em casa... O que houve? Trocou de roupa. Ela já chega em casa pensando na irmã. Olha que coisa fofa sendo recepcionada aqui pelos gatinhos. Por que ele está tendo? Está tendo ali a opção de acalmar. E a Fefe está aprendendo a andar, entendeu? Minha filha! A Fefe já está aqui! Parem vocês duas! Não! Coitadinha! Ela não vai conseguir nunca chegar perto de você. Vou colocar aqui abraçar amorosamente, contar uma história pateta, fazer caretas engraçadas e conhecer. Quando eu contei para a minha Ursula na vida real que a Fefe deu o seu primeiro ataque de birra, que bateu no bafudão, ela ficou muito preocupada do tipo, ela quebrou a minha casinha de bonecas. Eu falei, não! Isso ela não fez! Ela estava muito impressionada. Ai, minha nossa! Implorar para parar de arranhar! Será que a gente vai conseguir dar lição nele? De resto, está tudo bem? Eu acho que sim. Então, eu acho que a gente podia tentar de novo entrar em algum campeonato de jogos. Será que dá certo, de repente, aqui pelo computador? Jogar? Não! Ah, é porque outro campeonato vai ser organizado em breve. Eba! Aprendeu uma lição! Finalmente! Então, a gente podia fazer um vídeo de culinária para ajudar, né? Vou colocar o seguinte. Vou botar iniciar gravação aqui e daí vou colocar aqui para preparar o lanche que ele quer. Vamos botar preparar lanche caseiro. Pasta de amendoim, que é o meu favorito. Oh my gosh! O expediente dele começa daqui a uma hora, gente. Estou indo dar um oi para minha vovó. Gente, ela é muito família! Ela vem e fala com a irmã, daí depois vem e fala com a avó que ela morre de saudades. Daí eu acho que a gente podia depois já colocar aqui para brincar de bonecas com. E deixa eu falar uma coisa para você, gente. A minha Úrsula da vida real, ela quer tanto, mas ela quer tanto pegar a irmãzinha dela no colo, sabe? E chega a dar, assim, uma tristeza. Eu pesquisei em tudo que é lugar na internet. E eu encontrei um mod que permitia que crianças cuidassem de toddlers, pegassem no colo, aninhasse, trocassem fralda, mas por algum motivo eu coloquei no meu jogo e essas opções todas não apareceram, não funcionaram. Então, se vocês conhecerem algum mod nesse sentido, ou se vocês fazem mods ou conhecem alguém que faz mod e puder pelo menos fazer assim com que a Úrsula consiga interagir mais e cuidar mais da irmã, porque eu falei para ela e eu expliquei que só se ela se tornasse adolescente, ela disse que não quer mais, que ela quer ficar do jeito que ela está com a idade dela. Eu falei, tudo bem. A Mirelle está reclamando de sujeira? Por que será? Não estou vendo nada sujo. Ai, que bonitinho! Ele preparou um lanche para mim, porque ele sabe que eu amo pasta de amendoim, gente. Que gracinha! Você é o melhor marido do mundo! Deixa eu botar aqui para dar um super beijo nele, gente. Ele já vai ir para o trabalho dele. E vocês sabem que na vida real, né, eu sempre venho e desejo um bom trabalho para o meu maridex. Deixa eu colocar aqui para bater um papo com ele. Vamos alegrar o dia dele, desejar boa sorte no primeiro dia de trabalho dele. Vamos colocar aqui para abraçar amorosamente. No final das contas, eu não sei o que é que vai ser essa gravação. Vai ser uma gravação de comida ou um vlog romântico, entendeu? Tipo, o dia a dia, vida real de marido e mulher. Ou qualquer coisa assim do tipo. Estou pensando. E falando nisso, hoje a Úrsula acordou mais cedo para jogar o jogo da aranha no Roblox. E ela disse que queria muito gravar. Então vamos finalmente criar o canal da Úrsula, pelo menos aqui no jogo, gente. E colocar para ela fazer uma gravação. Vamos fazer aqui uma análise de brinquedos. Olha, deu certo! Vlog de culinária! Show! Então temos mais um vídeo aí para poder publicar e ganhar dinheirinho no YouTube, né? Porque esse mês de janeiro o bagulho está difícil. Está uma seca, gente. Então eu vou colocar aqui receitinhas do Júnior. Porque o Júnior já fez vários vídeos de culinária aqui no canal, vocês sabiam? Então, aprenda a fazer o melhor lanche de todos. Não sei, não estou muito criativa hoje. Eu preciso ver o uniforme do meu marido! Oh, não! Ele já se foi! Ai, ele está aqui! Ai, meu Deus! Ai, gente! Que bonitinho! Ele está todo animado! Tá, ele é funcionário de fast food e vai ter uma promoção de cozinheiro de frituras. Eca! Só que não tem nenhuma atividade para ele fazer. E eu acho que provavelmente o drone não vai seguir ele lá. Então, eu acho que para a gente conseguir se dar bem no trabalho... Deixa eu até cancelar aqui a gravação. Que eu acho que já deu, né? Já deve ter dado. Depois eu vou, acho que, colocar para transferir. Oh, my gosh! O drone foi junto! Como assim? Gente, foi acompanhar o Júnior no primeiro dia de trabalho dele. Que máximo! Adorei! Que fofo agora! Estou aqui falando com a minha mamãe, eu vim descansar a cabeça depois de uma gravação que não deu certo de novo, que não deu ali a finalização do vídeo. Então, vamos todo mundo ajudar no YouTube, né? Vou colocar aqui, então, de novo, que não deu certo, para gravar vídeos de brinquedos e vamos fazer de conta que são jogos. E eu estou achando que a minha mãe veio aqui para usar o meu computador para entrar num site de relacionamentos. Isso sim! A Úrsula quer ser amigável com a Mirelle, comprar uma varinha para gatos e encontrar uma piada. E a Mirelle está com fome. Então, deixa eu colocar aqui para comer. A Fernanda está triste de abandonada de nenhum dos pais estarem por perto e quer abraçar a Mirelle. Ai, coitada, gente! E é justamente por isso que eu falo para vocês que eu morro de medo de ter um segundo filho na vida real, sabe? Porque eu mal dou conta das coisas que eu já faço. Imagina só ter um segundo filho que fique completamente abandonado e que tenha que ser tão autossuficiente para a gente poder dar conta de tudo. Ai, minha nossa! Ela precisa trocar a fralda. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vai dar muito certo. Cuidados com o bebê. Trocar a fralda. E eu que ia comer. Mães sempre ficam em segundo plano. Ai, por que elas sempre têm que atravessar o sofá? Ai, gente, que nervoso! Tá. O Úrsula veio aqui fazer um unboxing dos novos brinquedos recebidos. Ai, gente, que bonitinho. Tomara que dê certo, né? Preciso ir, ok. Eu já entendi. Você veio aqui só realmente para usar o computador e contar para o Júnior mais fofocas a respeito dos seus relacionamentos. E eu soube que você fez amizade com a Rosana. Ela é muito legal. Obrigada, Paulina! Ai, eu esqueci de colocar aqui, ó, para trabalhar duro. Ok. Vamos ver aqui. Eu ainda estou assistindo televisão. Acho que desisti de comer. É, desliga a TV e vai dar atenção para a sua filha. Vai, garota! Vamos colocar aqui para dar o abraço. Que era o que ela queria, eu acho, né? E... O que mais que ela quer fazer? Quero abraçar a Mirelle. Ai, eu tinha que trocar a fralda. Será que eu já troquei? Eu não vi ali se ela ainda está com fumacinha verde na bundinha. Acho que não. Acho que deu certo. Não. Tá sim. E talvez isso não resolva trocando a fralda, hein? Talvez a gente precise... Ai, gente, bebês me irritam! Eles são muito lerdos! Olha o tempo que a gente perde. Por não saber andar, ela vai ter que andar muito por aí para poder adquirir essa habilidade. Talvez precise dar banho. Não sei. Ó, vamos ver. Agora ela ficou brincalhona, que era o vlog que a gente estava gravando antes. Nos tornamos boas amigas. Vamos ver se a fumaça tóxica vai terminar. A gente é uma família de patetas. Tá todo mundo brincalhão. Que gracinha. Vou agora comer tilápia. E não, ela vai precisar tomar banho mesmo. Então deixa eu colocar... Ah, que alguém fez bagunça! Vou dar banho na Fernanda. E como está o seu vlog, minha linda? Bórezinho aqui querendo participar, como sempre. Nossa, gente, a vida da Úrsula não é mole não, entendeu? Porque pensa, além de ter um canal no YouTube, fazer as atividades da escola, ter que se divertir, é a vida de criança estrela. Ah, unboxing dos meus novos brinquedos? Sei lá. Venha se divertir comigo. Gente, eu estou zero, zero ideias hoje. Estou assim, sem criatividade. Tá, ela está de novo pensando na irmã dela. Coisa mais fofa, essas duas juntas. Ô, filha, você pode ajudar a mãe a limpar essa bagunça, por favor? E, tipo, limpar essa comida também, por favor? Depois você tem que comer, meu amor. Tem que fazer a lição de casa, ainda bem que ainda é cedo. Vou colocar aqui, fazer a lição de casa. E depois vou colocar aqui esse projeto no mundo. E colocar aqui a Mirelle pra ajudá-la. Porque na vida real é assim, gente. Daí o Júnior vai trabalhar de noite. E fico eu com a Úrsula em casa, fazendo toda a rotina da noite. Terminando de trabalhar. E é bem puxado, sabe? Parece que não, mas é bem puxado. Bonitinho, bota esse aqui tomando banho. Eu acho que é isso que vocês se referem, né? De quando os gatinhos se limpam. E não necessariamente quando a gente dá banho neles e tudo mais. Parece que aqui não funciona muito. Deixa eu colocar aqui pra limpar. Acho que não tá pegando por causa da Fefe ali. Eu também tenho que tomar banho. Então vou colocar aqui pra tomar uma ducha breve. Pelo menos pra tirar a sujeira do corpo e me aquecer. Porque tá muito frio por aqui. A Úrsula veio direto fazer a lição de casa. Ao invés de comer... Ou não! A geladeira estragou, gente. Vamos ter que reparar que estamos sem dinheiro pra chamar o técnico. Porque 7 mil smoleons é pouco pra uma família grande como essa. E daí depois eu vou colocar aqui pra já preparar o jantar pras minhas filhinhas. Deixa eu botar aqui servir o jantar. Vou servir o macarrão com o queijo. Porque hoje eu vou fazer Nissin de almoço, que é mais rapidinho. Ó, 64 smoleons. Tudo, tudo é lucro, gente. Tudo é lucro. Vamos lá. Cara, poder clicar agora nessas coisas é tão mais rápido. Não sei por que eu nunca fiz isso antes. Ai, minha filha, não tô podendo te ajudar com a lição. Mas cada um tem tantas tarefas pra fazer por aqui. Só a Fefei que não precisa se preocupar, né? Mas ela já está com sono. Depois vou colocar aqui o Júnior pra botar a Fefei na cama. Ler pra ela antes de dormir, que é um hábito que eu tô tentando adquirir aqui com a Úrsula também. E vocês me avisaram que os gatinhos não estavam conseguindo chegar aqui nesse pote de ração. Então eu recoloquei aqui, reposicionei pra poder fazer funcionar. Gente, o que vocês viram aqui? Loucura! É muita coisa! Já são 9h30. O Úrsula já terminou a lição de casa, o que já é bom. Eu vou colocar aqui. Tá, ela já guardou o livro. Ótimo. Só coloca o projeto aí, filha. Mas não vai dar tempo de fazer nada agora. Você precisa comer. Por que ela não está podendo comer? Porque eu acho que não tem nenhuma refeição pronta, né? E a mãe tá usando a geladeira. Então. Ai, gente! Tá tudo quebrando isso, que não tem nenhum fantasma na nossa casa. Que loucura! Vou colocar aqui pra tomar uma ducha, que ela está muito tensa por conta dos trabalhos na escola. E olha que ela até deveria fazer as lições extras, né? Porque agora ela já tem nota 8. E já são 9h50. E a gente não terminou nada nessa casa, gente. Que loucura! Pelo menos a Fefe vai ir pra cama. Tá. E daí depois, Júnior, você tem que dar uma ajudada. Vai cada um fazer a sua parte. Jesus amado! O cesto tá entupido! Gente! O Fernando se vira, minha filha. Ele nem vê xixi, coitado! Eu tô achando que a gente vai precisar de um dia inteiro só de faxina na casa. De organização de tudo. Porque, fala sério, hoje o dia foi mega corrido. E eu levei um choque! Oh my goodness! Não! Ainda bem que eu não morri, gente! Que horror! Imagina só! Eu deveria ter feito um vlog consertando a geladeira. Isso sim. Renderia um vídeo muito engraçado pra vocês. Mas, ó, vou ficar aqui limpando essa bagunça toda, tá? Vocês deixem nos comentários um emoji secreto de raiozinho por conta do meu choque. E de comidas de fast food pelo primeiro dia de trabalho aqui do Júnior. E não esqueçam de também assistirem a todos os nossos vídeos até o final, beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Like favorito sempre. E tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Uau!